É hora, é hora, é hora Primeiramente, gostaria de agradecer, agradecer a todos Saibam que todas as pessoas que estão aqui são as pessoas que moram no meu coração Desde meu pai, minha mãe, a família está aumentando, meu irmão, os agregados E sabendo, na gravação desse vídeo, já que eu vou cortar meu bolo aqui já Para dar o primeiro pedaço para a pessoa mais importante Quem, quem, quem é o primeiro pedaço? Quem, quem é o primeiro pedaço? Quem, quem?